E aí galera, nós tamo aqui só pra ver o Lula, certo? Aê! Chegou o batalhão! Chegou o batalhão do batalhão! Batalhão! viver o batalhão em bem a guerra do batalhão! tudo em fashionado pra fazer luz, dużo postura do lancheira ahol bai Amante. E veio o cagão. E aí, eu acho que o co-pajero. Olha a gravata do que vai dar puto. Co-pajero, co-pajero.